Jejum é a abstinência de alimentos por um determinado tempo com o propósito de intensificar a sua busca pela presença de Deus. É importante lembrar que jejum não é simplesmente ficar sem comer, isso é dieta ou greve de fome, mas é uma decisão de você deixar os desejos da carne em segundo plano para fortalecer o seu espírito através da oração e leitura da palavra. Tem muita gente que acha que o jejum é feito somente por quem é muito religioso ou somente por pastores e líderes da igreja, mas na verdade, todo cristão deveria fazer isso, porque quando você elimina a alimentação por algumas horas ou dias, você se desliga das coisas deste mundo e fica muito mais sensível às coisas de Deus. E neste vídeo eu vou te contar tudo sobre o jejum, qual é a melhor maneira de jejuar, quais os tipos de jejum e principalmente sobre o jejum de 40 dias. É impressionante o que acontece quando alguém faz esse tipo de jejum. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, é só você clicar no botão inscrever-se, que está aqui abaixo do vídeo, e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você ativar esse sininho e selecionar a opção todas, para que você não fique de fora dos vídeos que eu colocar, tá ok? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus, então venha participar junto comigo. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa saber sobre o jejum é que ele não vai mudar a Deus, ok? Ele não vai fazer com que Deus seja mais bondoso, misericordioso e vai te amar mais por causa disso. O jejum vai mudar você, ele vai mudar o seu coração, ele vai fortalecer a sua fé e, consequentemente, você vai se aproximar de Deus. Além disso, a Bíblia mostra que o jejum pode ter vários outros propósitos. No Antigo Testamento, por exemplo, as pessoas deixavam de se alimentar para interceder por alguém, ou porque estavam arrependidas dos seus pecados, ou porque queriam se consagrar mais em busca de proteção, cura e libertação. E já no Novo Testamento, vemos o próprio Cristo fazendo jejum para se preparar para os desafios que ele enfrentaria no ministério. Também está escrito que os primeiros cristãos jejuavam para pregar a palavra de Deus com mais ousadia, para tomar decisões importantes e até mesmo para ter autoridade espiritual. Então você pode fazer jejum por uma causa impossível, por um parente que está enfermo, para Deus abrir uma porta de emprego e por aí vai. E outra dúvida também muito comum é sobre como fazer um jejum. Muitas pessoas, por terem problemas de saúde ou fraqueza física, escolhem se alimentar pouco, comendo menos do que o normal. E mesmo que não tenha nenhum exemplo na Bíblia sobre esse tipo de jejum, não podemos dizer que ele não tem valor, porque Deus vê a capacidade e a intenção do coração de cada um. E existe um outro tipo de jejum que é abrir mão de certos alimentos que você gosta, e até mesmo de certas coisas que estão te atrapalhando, como a internet, a televisão, e eu também não acho que isso é errado, afinal de contas, você está fazendo isso com o propósito de se aproximar de Deus. E tem também o jejum de Daniel. A Bíblia diz que Daniel e seus amigos fizeram um jejum por 21 dias, em que eles comeram somente legumes e beberam água. Eles fizeram isso porque não queriam se contaminar com as comidas do rei, porque aquele rei era idólatra. Então as pessoas que geralmente fazem o jejum de Daniel, não comem carne, doces e nem pão. Elas comem somente frutas e legumes e bebem água e suco durante 21 dias. Esses três tipos de jejum que eu citei pra você são chamados de jejuns parciais. Mas existe também o jejum normal, onde a pessoa abre mão de todo tipo de alimento e só bebe água ou suco. E ainda temos o jejum total, onde a pessoa fica sem comer nada e também não bebe água de jeito nenhum. Mas isso eu não recomendo, porque o nosso corpo precisa de água para fazer os nossos cins funcionarem normalmente. E eu já ouvi os médicos falarem o quanto ficar sem água é perigoso. E já em relação ao tempo que o jejum deve durar, a Bíblia não tem uma regra definida. Tem muitas pessoas que fazem o jejum de um dia, outras de 12 horas. Tudo depende do quanto você consegue ficar sem se alimentar. E agora que nós já entendemos como jejuar, os tipos de jejum e qual a importância deles, nós vamos falar especificamente do jejum de 40 dias. Esse tipo de jejum foi praticado por três homens muito importantes da Bíblia. Moisés, Elias e Jesus. E coincidentemente ou não, foram Moisés e Elias que apareceram a Cristo em um momento muito importante do seu ministério aqui na Terra. A transfiguração. Vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 17. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho amado em quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Diante dessa passagem tão maravilhosa, fica a pergunta, será que existe alguma relação entre fazer um jejum prolongado e experimentar a glória de Deus? À medida em que nós somos guiados pelo Espírito Santo em nossa vida, ele vai colocando em nós o desejo de descobrirmos qual é o nosso propósito, o nosso ministério e o chamado que Deus tem para nós. E se até Jesus jejuou por quarenta dias antes de começar a sua missão aqui na terra, por que nós não podemos jejuar também? Mas calma, o seu jejum não precisa ter a duração de quarenta dias para que Deus te use ou para que você descubra o seu chamado. Mas eu acredito que separar um tempo para estar com o Senhor, buscar a sua face e trocar a sua fome física por sua fome espiritual, vai produzir resultados incríveis na sua vida. Eu mesmo, quando fiz um jejum de três dias, buscando somente ao Senhor, Deus me abençoou poderosamente. Poucos dias depois daquele jejum, eu recebi o chamado para pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo, então eu sei o quanto o jejum é benéfico, é poderoso, ele fortalece a nossa vida espiritual. Então, se você pensa em fazer um jejum de vários dias, eu vou te mostrar três coisas importantes que você deve saber. Primeiro, o jejum é fundamental para o ministério. A Bíblia diz que quando Jesus completou trinta e três anos, ele foi batizado por João Batista e em seguida foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto e lá jejuou por quarenta dias. Se nós lermos todo o capítulo quatro de Mateus, veremos que durante aquele tempo de jejum, Jesus foi tentado de diversas formas. Perceba que Cristo não começou o seu ministério antes do jejum. No entanto, após esses quarenta dias, a Bíblia faz questão de mencionar que Jesus volta do seu jejum com muito poder. Veja o que o apóstolo Lucas disse. Um jejum prolongado pode ser o que vai levar o seu ministério para um próximo nível ou o que vai fazer com que o seu casamento seja transformado, por exemplo. Então, peça a direção do Espírito Santo na sua vida e deixe que ele o conduza assim como ele fez com Jesus. Amém? A segunda coisa importante que você tem que saber é que o jejum traz autoridade espiritual. Uma outra coisa muito importante que o jejum prolongado gera na pessoa é a autoridade espiritual. E ainda falando sobre o jejum que Jesus fez no deserto, vemos que ele foi fundamental para que mesmo fragilizado pela fome, Cristo conseguisse expulsar Satanás de perto dele. Vamos ler juntos. Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adora o senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Da mesma forma, quando nós nos humilhamos diante do senhor em oração e jejum, Deus nos revela se existe algum mal tentando nos prejudicar e nos dá mais autoridade espiritual contra as forças das trevas. Isso porque o jejum aumenta a nossa fé e nos fortalece espiritualmente. Você conhece alguma pessoa que já fez ou costuma fazer um jejum prolongado? Se você conversar com ela, eu tenho certeza que ela vai te dizer que ela passou pela mesma experiência de Jesus. Ela foi tentada por Satanás e enfrentou uma grande batalha espiritual. E para tentar afastar a pessoa da presença de Deus, o inimigo ataca todas as áreas de sua vida. Com isso é muito normal sentir desânimo e até mesmo desejos carnais. E se você passar por isso, deixe que Cristo te fortaleça, porque a sua vitória será muito grande. Amém? Além disso, é no momento do jejum que nós enxergamos melhor a maldade e o pecado que estão dentro de nós. Você vai perceber que ao jejuar, o Espírito Santo te mostrará tudo o que ele deseja mudar dentro de você. Pecadinhos que você por muito tempo guardava na sua vida, no seu coração e considerava normal. De repente, você vai se sentir sujo e vai querer abandonar esse pecado. Isso porque, durante um jejum prolongado, o nosso espírito fica muito mais sensível ao que agrada a Deus e com isso ele pode fazer uma limpeza muito mais profunda em nossos corações. E a terceira coisa muito importante que você tem que saber é que o jejum te capacita a viver o sobrenatural. Se você já fez jejuns de um, dois, três dias e deseja fazer um jejum de quarenta dias, por exemplo, você precisa ter uma comunhão íntima com Deus e viver totalmente na dependência dele. Caso contrário, você não vai conseguir chegar até o final. Vamos ver, por exemplo, como foi o jejum de quarenta dias de Moisés. Olha o que está escrito. Moisés ficou ali com o senhor quarenta dias e quarenta noites sem comer pão e sem beber água e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os dez mandamentos. Ao descer do monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o senhor. A Bíblia diz que Deus escreveu os dez mandamentos com seu próprio dedo e eu fico imaginando ali a glória que estava naquele lugar. Por isso eu acredito que Moisés foi guiado pelo senhor para fazer esse jejum de quarenta dias, já que era um momento muito importante e Moisés estava totalmente na presença do senhor, somente em oração. E o profeta Elias também viu o sobrenatural e isso o capacitou a ficar quarenta dias e quarenta noites sem comer. Vamos ver juntos como foi a sua experiência. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do senhor voltou, tocou nele e disse, Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Deus fez com que aquela comida o sustentasse por quarenta dias e quarenta noites e ele ainda estava caminhando a pé. E depois daquele mover sobrenatural sobre Elias, ele presenciou grandes manifestações do poder do senhor e foi arrebatado até os céus. E com certeza esse jejum foi fundamental e o capacitou para isso. Então, irmãos, como nós vimos neste vídeo, o jejum prolongado realmente tem um peso espiritual muito grande na vida de uma pessoa. Porém, certos cuidados devem ser tomados, porque nós não podemos brincar com o nosso corpo. Eu recomendo que você procure uma orientação médica se você quiser fazer um jejum mais prolongado. E também, quando você começar o jejum, compartilhe com algum irmão na fé para que ele possa te ajudar em seus momentos de fraqueza física ou espiritual, tá bom? E para finalizar, eu quero que você saiba que o jejum não é uma barganha que você faz com Deus, em que ele vai ser obrigado a te abençoar e responder todas as suas orações no seu tempo e do seu jeito. Não é assim que funciona, tá ok? Deus continua soberano, Deus sabe o que é melhor para os seus filhos, mas com certeza ele vai ver a intenção do seu coração. E eu vejo também que muitas pessoas ficam se culpando quando elas fazem o jejum e acabam se esquecendo e comendo alguma coisa. Para essas pessoas, eu aconselho o seguinte, simplesmente peça perdão a Deus e continue o seu jejum, porque Deus te entende e ele sabe do profundo, do íntimo do seu coração. Amém? Eu espero que o senhor te fortaleça cada vez mais e se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe com seus amigos, seus familiares, envie nos grupos de WhatsApp, vamos espalhar as mensagens de Deus. E eu te espero então no próximo vídeo, que Deus te abençoe. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto